Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa A Melhor Família do Mundo. Então, antes de mais nada, eu queria lembrar a vocês que no dia 18 de janeiro, agora, tá bom, quinta-feira, eu vou dar um aulão sobre temperamentos. Então vai ter esse aulão sobre temperamentos que o pessoal tem pedido tanto aí. Para que você possa participar desse aulão sobre temperamentos, se inscreva no link que está aqui na descrição do vídeo, aqui em cima, na descrição do vídeo no Facebook, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Lá eu vou lançar também a minha primeira turma para o curso sobre temperamentos. Vai estar muito legal. Esse é um curso bastante interessante para todo mundo. Não tem pré-requisitos para que você possa assistir esse curso, então você não precisa ser psicólogo, tá? Mas você vai sair dali com bastante informação, com bastante treinamento para poder identificar, para poder abordar as questões relativas ao temperamento. Como acessar melhor as pessoas a partir dessa chave de compreensão humana, como fazer com que os seus filhos possam obedecer melhor, como se relacionar melhor com a tua esposa, com o teu marido, com o pessoal do trabalho, tá bom? Então vai ser bastante legal. O pessoal está entrando aí, estou vendo aqui, então, Douglas Anardi, Camila Rosser, Pamela Couto, Michelle, Denise, todo mundo entrando aqui. Que bom, está todo mundo ouvindo bem, vendo bem aqui a nossa transmissão de hoje. Aline Cereja, Sá também entrou aqui, tudo bem, Aline? Vandina, está melhor, Vandina? Você estava gripada aí que você falou para a gente esses dias. Fabiana Rocha, Shirley, ótimo. Gilmara Rorizzi entrando também com a gente aqui. Maravilha. Tudo bem, Milena? Camila Novai Romualdo falou que já fez a inscrição. Que bom, Camila, ótimo. Então se prepara aí, separa um caderninho aí para poder anotar as coisas desse aulão que vem muito conteúdo prático e interessante aí. Não deixem de compartilhar esse vídeo também por dois motivos agora. Um, para o pessoal poder assistir ao conteúdo mesmo desse vídeo, para o pessoal também poder saber que vai ter o aulão aí sobre temperamentos, que tem muita gente pedindo essa história aí para a gente, tá bom? Maravilha, 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 maravilha. Queria falar de duas coisinhas com vocês hoje. Olha aqui, Milena Gogola falando para a gente o seguinte, esse treinamento sobre temperamentos será muito útil. O pouquinho que já vi na colônia de férias em casa foi ótimo. Estava falando daquele bônus que foi oferecido no curso de colônia de férias aí. Que bom, Milena, ótimo, maravilha. Beleza. Vandina falando que está melhor da gripe. Que bom, Vandina. A gente fica feliz. Eu queria falar com vocês sobre dois assuntos hoje, tá, pessoal? Então, a gente espreme um pouquinho aqui. O primeiro é só para terminar o assunto lá da mentira, que é um assunto sempre presente, sempre importante. Eu acho que vale a pena terminar, pelo menos, não terminar todo o assunto, porque dá para falar só sobre a mentira durante muito tempo também. Mas terminar aquilo que eu comecei a falar, né, anteontem. E queria iniciar um outro assunto aqui com vocês hoje sobre arquitetura. Calma aí. Fica calmo que não é exatamente sobre arquitetura. Pera aí. Então, só para concluir o que a gente estava falando sobre o assunto da mentira, né, sobre as causas da mentira nas crianças, né. Então, eu tinha falado de algumas causas das mentiras, né. Então, pode ser por medo de castigo, pode ser que a criança minta por soberba, né. Enfim, tem algumas causas das mentiras, né. Tem outra causa da mentira que é bom a gente sempre lembrar, né, e que vale a pena a gente ter no nosso campo de visão, tá, para que a gente não se enrole também. Então, tem outras duas causas de mentira, tá. Uma delas são as crianças mais exibidas que mentem para que elas possam sempre estar bem com os outros amigos, né. Então, elas mentem para que elas possam ser o centro das atenções, elas inventam história, né. Elas inventam que, enfim, tem esse ou aquele brinquedo que às vezes não tem. Elas inventam que fizeram essa ou aquela viagem que absolutamente elas não fizeram. Elas inventam que elas viram, sei lá, o Felipe Neto, que elas viram algum youtuber famoso aí na rua que bateram foto, mas absolutamente não fizeram nada disso. Então, são as crianças que, para poder, né, ter um selo, né, de diferenciação entre os seus pares, né, para que elas possam se diferenciar ali entre os seus amiguinhos, elas começam a inventar um mundo fantástico, um mundo de mentira, um mundo de fantasia, tá. Então, isso também acontece. Essa é uma das outras causas, essa é uma causa de mentira bastante importante. E ela é importante por quê? Porque quando a criança, ela vai construindo o seu personagem, ela vai construindo o seu posicionamento diante dos demais, a partir de uma falsidade consciente, ela sabe que ela está falsificando a história dela, ela sabe que ela está se posicionando de um modo que não pertence a ela, né, ela sabe, porque ela inventa uma história, né, que ela é reconhecida por uma coisa que absolutamente ela não fez. Então, tinha um paciente aqui me contando uma história muito interessante, esses dias, um adolescente, nem era mais uma criança, assim, um adolescente, que quando saía da academia, ele pedia carona para os amigos, né, e pedia para ser deixado ali num condomínio super chique, super bacana aqui no bairro onde a gente mora, e depois foram descobrir que ele não morava nesse condomínio, ele morava num lugar assim, era bom, mas enfim, não era tão glamuroso quanto esse outro, né. Então, acho que ele estava construindo uma parte da personalidade dele a partir de uma mentira, né, então, para ser aceito entre aqueles outros jovens que na cabeça dele eram mais abastados, tinham mais dinheiro, etc, etc, ele inventava que morava num condomínio de luxo, diferenciado, etc. E aí, quando foi descoberto, óbvio que ele virou motivo de piada na academia, virou motivo de piada ali no círculo social dele, tá. Então, esse é o motivo pelo qual as crianças mentem também, que a gente tem que estar muito atento por isso, porque quando a personalidade é construída a partir de uma mentira, ela vai ter, essa personalidade, ela vai ficar deficiente, ela vai ficar deficitária, a criança, no final das contas, ela vai ficar encobrindo, age eterno, uma grande baixa autoestima, né, uma grande dificuldade de posicionamento, ela não se identifica, ela não consegue ter um posicionamento verdadeiro, porque ela não está falando desde o próprio coração. Então, esse é um tipo de mentira que a gente tem que ficar muito atento, por quê? Porque, em geral, isso não aparece na nossa vista, isso vai aparecer, né, não aparece na nossa frente, né, que não é como dissemos anteriores, a gente pergunta para a criança, quem quebrou isso aqui? A criança vai contar uma mentira porque tem medo de um castigo, por exemplo. Não. Esse tipo de mentira, ela aparece na rua, aparece no parquinho, ela aparece no colégio. Então, a gente não tem como saber de primeira mão. Por isso, a gente tem que estar atento, a gente, às vezes, tem que dar uma olhadinha na conversa dos nossos filhos. Às vezes, vale a pena chamar os amiguinhos para a nossa casa, né, para que a gente possa ver como é que eles se comportam, para ver se... Então, a gente pode dizer, os garotos, as meninas, elas acham que o nosso filho é uma pessoa que ele não é, tá? Então, isso é importante para a gente, não revelar na cara de todo mundo que isso é mentira, né, não chegar e falar assim, ah, não, não, deixa de ser mentiroso, né, isso não é assim que acontece, nunca aconteceu isso. Não. A gente tem que estar atento pelo seguinte, porque a gente tem que ajudar o nosso filho a construir uma autoimagem que seja verdadeira, não uma autoimagem falseada. Porque vai trazer lesões graves para a autoestima dessa criança depois, né. É muito ruim a gente ser considerado, né, por qualidades que a gente não possui. Isso é muito ruim. Isso gera um estado de ansiedade imenso. Por quê? Porque quando as pessoas consideram a gente, né, a partir de qualidades que a gente não tem, o que acontece, a gente começa a ficar ansioso. Por quê? Porque essas pessoas daqui a pouco vão solicitar a gente a executar aquelas funções que elas acham que a gente tem. E a gente não vai conseguir entregar isso, né. Então, é muito ruim. E é muito ruim construir a personalidade baseada nesse tipo de mentira, tá bom? E uma outra coisa, né, também bastante importante e que a gente sabe, só vou pontuar aqui para poder dar a solução dessa outra coisa, é o seguinte, são as crianças que... É o tipo de mentira que vem a partir de uma mentira anterior. Então, é aquela famosa mentira em cima de mentira, né. Então, para sustentar uma mentira, é preciso criar uma série de outras mentiras em sequência, não é assim? Então, isso a gente tem que estar atento pelo seguinte, como que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema baixando, né, eu já falei isso anteriormente, mas baixando a carga de cobrança, baixando a carga de excitação. Então, quando a gente pergunta para uma criança alguma coisa querendo descobrir se a criança mentiu ou não, em geral, a gente tem que criar um ambiente ali de confidência, tá? Não um ambiente inquisitorial, não um ambiente argumentativo profundo, não um ambiente de pavor, de medo, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa importante que pode ferir um pouco o nosso senso comum. Quer dizer, a mentira é uma coisa terrível, não é bom que as pessoas mintam, não é bom que as crianças mintam, não é bom que as crianças aprendam a mentir, as crianças têm que saber que mentira é uma coisa ruim, que mentira tem perna curta, que a mentira não conta. As crianças têm que saber disso tudo. A gente sabe disso. Mas, para que a criança possa revelar as coisas para a gente, para que a criança possa não ficar se escondendo ou por medo ou para encobrir outras mentiras, a gente tem que conseguir criar um ambiente de confidência. Então, imagina só, a gente já sabe que apareceu uma borracha no estojo do nosso filho ou da nossa filha que a gente não comprou. Não, necessariamente, ou alguém deu essa borracha para ela ou ela roubou essa borracha. A gente quer saber o que aconteceu, porque roubar não pode. Então, o que a gente faz? Em vez de a gente dizer assim, ô, 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 Mariazinha, não tem que ver essa borracha aqui. Quem te deu isso aqui? Você ganhou isso aqui? Você pegou de alguém? Isso é um jeito de perguntar. Uma outra forma, a gente olhou que tem uma borracha, a gente pega, senta no hora do lanche, a criança está comendo ali um biscoitinho, a gente sentou para conversar com ela. A gente cria um ambiente de confidência, a gente cria um ambiente de conforto, a gente fala assim, a gente conta uma história que de repente aconteceu com a gente, uma hora que a gente também pegou uma coisa, a nossa mãe ouviu, sei lá. A ideia aqui é o seguinte, é não criar um ambiente inquisitorial para fazer as perguntas. Porque quando a gente cria esse ambiente inquisitorial, esse ambiente argumentativo, essa acariação, a gente cria esse ambiente de pavor, de terror, a criança necessariamente vai tender a se fechar e a esconder a coisa e tentar resolver por ela mesma. Então, o que ela vai fazer? No caso da borracha, ela não vai te contar o que aconteceu e se ela está com muito medo, ela vai lá e no dia seguinte devolve a borracha para a amiguinha. Mas ela não expurgou, ela não revelou, ela não te comunicou o motivo pelo qual ela está fazendo isso. E aqui a ideia é essa, não é exatamente ser amigo dos filhos, não é isso. Mas a ideia aqui é criar um ambiente de confidência para que a criança não se enrole dentro das próprias mentiras. Então, muitas vezes, muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, pais de crianças que têm essa questão, têm esse problema da mentira, e os pais ficam muito ansiosos e começam a arguir sempre, começam a querer descobrir tudo. E aí eles veem que as crianças se fecham cada vez mais. Por quê? Porque não tem um ambiente de confidência. Isso aqui é muito importante. A Hanna Paula Andrade está falando aqui uma coisa que é verdade, que acontece, que era outra coisa que eu ia falar, que ela fala o seguinte, quero saber se a criança que mente é por ver os pais mentindo. Não é sempre assim, mas na adolescência, sobretudo, as crianças que acham que os pais são hipócritas, que acham que os pais são falsos, muitas delas também vão usar esse meio, que é a mentira, que é encobrir, que é o meio das meias verdades, para que ela possa operar no mundo. Tá bom, Hanna? Então, é importante a gente criar um ambiente veraz, um ambiente de veracidade da nossa família. Por exemplo, aquela velha história de que ligam para a gente e aí alguém fala assim, é fulano de tal. Aí você vai falar assim, diz que eu não estou. Uma criança que presencia uma coisa dessa, ela está vendo que a gente entende que a mentira é um expediente habitual de se posicionar no mundo. O que a gente faz numa casa? Se a gente não quer atender a pessoa, a gente fala o seguinte, diz para ela que eu não quero atender. Então, me dá aqui e fala, olha, eu não posso te atender agora, eu posso te atender depois, né? Ou então, o almoço do telemarketing liga para a gente, a gente vai e conta uma mentira para ela, só que a gente não quer atender. Uma criança que presencia esse tipo de coisa, ela vai vendo o seguinte, olha, a mentira, pelo contrário, a verdade, a veracidade não é um grande valor para a minha família. Então, é um meio habitual de eu poder me esquivar das situações, de eu poder não confrontar as coisas importantes da minha vida. Eu posso mentir, a torta é direito porque meus pais mentem. Isso é muita verdade, Hanna, para adolescentes, os adolescentes, as crianças mais velhas que veem os pais mentindo, tá bom? Elas acabam também aprendendo que é assim que se opera no mundo, tá? Esses outros exemplos que eu usei aqui antes, então, medo de castigo, soberba, vaidade, cobrir mentiras anteriores, etc. Isso aqui funciona mais para a criança pequena, tá bom? Para a criança mais, para adolescente e tal. Tem todos esses assuntos e mais esse, que é o assunto do exemplo, tá bom, Hanna? Isso aqui é uma coisa importante da gente saber para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Então, aqui a ideia central é essa, vamos criar um ambiente de confidência, se a história da mentira já entrou no comportamento dos nossos filhos, vamos criar aqui um ambiente de confidência para a gente poder quebrar esse mau hábito, esse mau padrão da mentira, tá bom? Isso aqui é importante. Michelle Mendes pergunta, como corrigir quando vemos que a criança está mentindo? O que a gente deve fazer? Duas coisas. Então, assim, se é uma mentira clara, a gente está na nossa cara, a gente tem como mostrar para a criança que a gente sabe que ela está mentindo, então a gente com calma vai lá e revela para ela o ato mentiroso dela, isso é importante. Uma outra coisa é o seguinte, se a criança já tem o hábito da mentira, a gente tem que fazer isso que eu falei aqui, que é criar um ambiente de confidência. Tá bom, pessoal? Então, esse é um conteúdo de hoje, que é o conteúdo só para terminar das aulas anteriores da coisa da mentira, isso aqui é importante, tem uma série de dúvidas aqui que vocês estão botando, já vou reservar isso aí tudo para a gente ir respondendo aqui ao longo das semanas, tá bom? Mas eu queria sugerir uma coisa para vocês aqui, que é um outro assunto que eu queria inaugurar hoje, que é um assunto da arquitetura, tá? Que é uma coisa bastante importante para mim, que é o seguinte, muitas vezes a gente vê que o princípio de desordem da nossa casa, que é às vezes uma bagunça da nossa casa, às vezes a falta de entendimento entre as pessoas, às vezes a falta de sempre uma excitação constante na nossa casa, ela acaba entrando, isso eu posso falar para você, ela acaba entrando por quê? Porque a disposição espacial da nossa casa está mal feita, tá? Isso aqui é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam, muitas vezes as pessoas não sequer notam isso, ok? Mas o design de interiores, a arquitetura de interiores, ela é fundamental para criar um certo tônus afetivo, uma certa capacidade de estar confortável, de estar bem ambientado, de se comportar, às vezes, de modo agressivo, de modo duro, de modo calmo, de modo soft, tá? Isso aqui é importante. Aí eu queria sugerir para vocês o seguinte, são duas coisas, uma é mais difícil vocês conseguirem fazer, quem se interessa por esse tema, então vocês não precisam fazer isso, eu posso ir revelando para vocês aqui ao longo dos nossos encontros, mas quem tem interesse nesse tema tem um livro muito interessante de um sujeito chamado Michael Jones, chamado Living Machines, é um estudo muito interessante que ele faz, é o seguinte, como a arquitetura Bauhaus ela influencia no comportamento sexual das pessoas, então ele fala o seguinte, olha, a arquitetura Bauhaus foi instrumento da revolução sexual, por quê? Porque se a gente dispõe os edifícios de certo modo, com uma certa característica, as pessoas tendem a se comportar de um certo modo também, então tem uma série de estudos comportamentais, de estudos de engenharia social a partir da disposição arquitetônica, olha só uma coisa interessante, isso o Michael Jones fez esse estudo nas grandes arquiteturas, na disposição externa dos edifícios, então ele diz o seguinte, isso a gente sabe, dependendo de como a escada é feita, dependendo de como os traços são feitos dentro do teu edifício, ou enfim, no teu condomínio, as pessoas vão tender a se comportar de um certo modo, isso é importante a gente saber. E aí tem uma outra arquiteta, de quem eu gosto muito, na verdade, é a Ilse Crawford, que ela faz uns estudos muito interessantes sobre o design de interiores, então ela tem uma trajetória muito bacana na vida dela, ela tem um livro que é interessante, chamado Sensual Home, sensual não, no sentido de sensualidade erótica, no sentido de sentidos, Sensual Home, que ela diz o seguinte, olha, tem um jeito da gente resgatar a dignidade humana, tem um jeito da gente conseguir fazer com que as pessoas se comportem de modo mais harmônico, de modo mais calmo, conseguindo conviver melhor entre os seus pares, que é através de arquitetura de interiores. Então essa Ilse Crawford, ela dá várias ideias de como a gente pode, com pequenas mudanças, às vezes não caras, às vezes super caras, depende do cliente dela, mas às vezes de modo muito barato, de modo muito econômico, que a gente pode fazer no nosso ambiente doméstico, para poder harmonizar a nossa sala, o quarto das crianças, a nossa cozinha, se for o caso, de tal modo que a gente possa se comportar de modo mais harmônico, de modo mais calmo, como estão fazendo, de modo mais digno, de modo que as pessoas gostem de estar ali presente na nossa casa. Então esse é um assunto que muitas vezes passa desapercebido pela gente, que às vezes nos pacientes aqui, às vezes eles têm, às vezes as histórias não fecham, às vezes você tem situações de briga, de desconforto, tem situações de irritação dentro de casa, que a história lógica que os pacientes vão narrando, não fecha, não bate, não tem uma história lógica ali. Então o que às vezes eu peço? Eu peço para eles fotografarem a casa e me mostrar. Às vezes a gente vê que a arquitetura interior, que o design de interiores da casa das pessoas está mal projetado, está mal feito. É claro que essas pessoas vão ficar estressadas, é claro que essas pessoas vão ficar muito preguiçosas, é claro que essas pessoas não vão conseguir interagir, não vão conseguir conviver. Então às vezes a gente faz pequenas alterações, a gente dá ideias, pequenas ideias de alteração na arquitetura de interiores, às vezes disposição de imóveis e a coisa melhora. Então isso é bom vocês estarem atentos também, abrir essa janela, girar essa chave na nossa cabeça. Às vezes a falta de convivência, as irritações podem vir, tá bom? Dessa falta de planejamento do design de interiores. Quem tem Netflix, vale a pena dar uma olhada, tem um seriado do Netflix que um dos capítulos do seriado é falando só sobre a UC Crawford, que é bem interessante, é bem legal, não é uma coisa prática que vocês vão sair dali com um curso de design de interiores, mas vale a pena vocês darem uma olhada, conferirem lá, chama-se Abstract, o nome do seriado. Abstract, chama-se assim. E aí um episódio, acho que é o último episódio, ele fala só sobre a UC Crawford, sobre o trabalho dela, sobre como o trabalho de design de interiores dela tende a resgatar a dignidade das pessoas, é muito bacana, é muito legal assim. E aí lá no documentário, inclusive, você vê que a IKEA, que é uma grande rede dessas, como uma Tokstok nossa, dessas aqui, uma Etna, sei lá, dessas nossas, que é uma grande rede internacional de imóveis, de larga escala, contratou a UC Crawford para poder fazer linhas mais baratas para proporcionar melhor convivência, melhor ambientação das pessoas. Então fica a dica, a sugestão, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é um capítulo curto desse documentário, acho que tem 40 minutos, vale a pena dar uma olhada assim para poder espairecer um pouco a cabeça, vale a pena ver, fica a dica aí para vocês. Então não se esqueçam de se inscrever, estou falando isso de novo para o pessoal que só pegou a aula do final para cá, não se esqueçam de se inscrever se vocês tiverem interesse no aulão de temperamentos do dia 18, tá bom? 18 de janeiro agora, eu vou dar um aulão sobre temperamentos, tá bom? Quem tiver interesse se inscreva no link que está aqui no Facebook, que está aqui em cima no Facebook e aqui embaixo no YouTube se vocês estiverem assistindo esse vídeo pela reprise, tá bom pessoal? Muita gente mandando boas perguntas aqui, não vai dar para responder a tudo, é claro, tem muita coisa aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo também, tá? Importante, olha, a Milena Gogol está perguntando o seguinte, os exemplos de avós que mentem também afetam as crianças muito, muito, Milena. Os avós, eles não têm o mesmo impacto que os pais, mas eles têm um grande impacto também no universo imaginativo das crianças, né? Então, o comportamento de avós altera muito o comportamento dos netos. Então, avós que mentem por tudo, eles vão gerar um exemplo ali para os filhos também, tá? Para os nossos filhos também. E a gente não tem outro remédio a não ser revelar para as crianças aos poucos, ah, o vovô é uma pessoa muito boa, o vovô é uma pessoa ótima, mas ele, né, ele tem umas ideias assim que às vezes não são boas, a gente tem que falar uma coisa, né, não tirando a autoridade dos avós, mas posicionando os avós na autoridade que os competem, tá? Então, às vezes a gente precisa sim dar ali uma, né, revelar para os nossos filhos às vezes do que nossos pais são feitos e do que nossos sogros e sogras são feitos, tá? Então, com calma, com carinho, com delicadeza, né, sempre mostrando muito amor, né, muito, enfim, é, a gente precisa às vezes fazer isso, tá bom, menos? Às vezes dói na gente, mas precisa fazer isso, a gente não pode deixar que nossos pais acabem atrapalhando a educação dos nossos filhos, tá? Beleza, pessoal, é isso, tem muito pergunta aqui, o pessoal interagiu bastante hoje, como sempre, né, vou reservar aqui essas perguntas para a gente gerar um conteúdo bacana para vocês aí. Tá bom, pessoal, então é isso, muito obrigado, não deixem de se inscrever no aulão, é importante, vocês não vão conseguir assistir esse aulão dos temperamentos se não tiver inscrito e também não deixem de compartilhar esse vídeo, é importante para a gente, é importante para todo mundo que vocês compartilhem esse vídeo. Tá bom, pessoal, é isso, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.